Música Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Música Quero rever meus conceitos, valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Amém. 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 Amém.